Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. Hoje eu quero te abençoar, orando por você, vou ministrar uma palavra de Deus para a sua vida antes de orar. Eu sei que você tem passado por humilhações, eu sei que você desde muito cedo tem ouvido palavras de derrota, eu sei que você não está conseguindo avançar na sua vida pelo início de como começou a sua caminhada. Pessoas, até mesmo ente queridos, te amaldiçoou com palavras, disseram a você que você não vai dar em nada na vida, disseram a você que você não tem jeito e por isso você não tem prosperado, e por isso você não tem conseguido vencer na vida, por isso você tem sido uma pessoa triste, cabisbaixa, por isso você, aonde você chega, você não consegue firmar no trabalho, aonde você chega, parece que as pessoas saem de perto de você, aonde você chega, parece que a sua presença não é bem-vinda, mas em nome de Jesus, eu sou o profeta de Deus na sua vida, nesse momento eu sou boca de Deus, instrumento afinado nas mãos do Senhor Jesus para te abençoar. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Deus por você, para que a sua hora chegue, para que em nome de Jesus a página da sua vida seja virada, para que você tenha uma virada sobrenatural em nome de Jesus, Deus, eu oro a Deus para que você comece a prosperar, para que a vitória na sua vida chegue para a honra e para a glória do Senhor. Eu sei que você precisa dessa palavra, eu sei que você precisa desta oração, eu sei que você precisa de cura, de provisão, de prosperidade, de livramento, eu sei que você precisa de uma porta de emprego, eu sei que você precisa ver o seu familiar, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, na presença do Senhor, você tem clamado por salvação, eu quero em nome de Jesus, ministrar esta palavra, e Deus vai confirmar esta palavra em seu coração, para a glória dele, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, e ative o sininho das notificações, para que você seja notificado pelo YouTube, quando postarmos os próximos vídeos, as próximas palavras, e as próximas orações, em nome de Jesus. O texto em que quero embasar esta palavra, se encontra em 1ª Crônicas, no capítulo 4, nos versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor, Jabes se destacou entre seus irmãos, e era muito respeitado, sua mãe lhe deu o nome Jabes, ah, que dor, pensando, foi um parto difícil, dei a luz com fortes dores, Jabes orou ao Deus de Israel, Meus irmãos e irmãs, a história de Jabes é algo impressionante, e o Senhor falou ao meu coração, diz isso ao meu povo, diz isso, pregue, ministre essa palavra, para a vida das pessoas, que precisam ouvir, sobre o que eu tenho, a falar com eles, em nome de Jesus, queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um homem, por nome de Jabes, que desde o seu nascimento, já foi difícil, nos dias de hoje, nós vemos pessoas, que também, nasceram como Jabes, nasceram de uma forma difícil, tiveram uma criação difícil, muitos foram abandonados, por seus pais, muitos não tiveram, uma boa criação, muitas pessoas, já cresceram em dor, sofreram muito na infância, muitas pessoas, adquiriram traumas, rejeições, muitas pessoas, foram afetadas, no seu quociente, no seu sub quociente, e por isso, hoje, já adolescente, já jovem, já um homem, uma mulher, não sabe, o real motivo, pelo qual, não consegue, prosperar, pelo qual, não consegue, avançar na vida, não sabe, o real motivo, pelo qual, não consegue, ser feliz, a porta de emprego, não abre, muitas pessoas, nós sabemos, que são, amaldiçoadas, já no ventre, de sua mãe, muitas pessoas, que vivem, num ambiente, de briga, seus pais, amaldiçoam a criança, existem casos, de até mães, que são agredidas, no momento, da gravidez, existem casos, na verdade, existem muitos casos, de pessoas, que amaldiçoam, pessoas, que apontam, para a barriga, de uma mulher grávida, e diz, esta criança, não vai dar em nada, esta criança, não vai prosperar, na vida, esta criança, não vai ter sucesso, esta pessoa, aí dentro, não vai ser, nada na vida, meus irmãos, isso é muito sério, muitas pessoas, não tem noção, de que, estas palavras, ela tem um poder, no mundo espiritual, mas um poder, destrutivo, um poder, que, leva a pessoa, ao fracasso, e muitas pessoas, hoje, estão vivendo, fracasso, males, depressões, estão com síndrome, estão com fobia, estão com medo, um medo excessivo, e não sabe aonde começou, muitas pessoas, foram amaldiçoadas, muitas pessoas, receberam palavras negativas, no início de suas vidas, quando crianças, e algumas pessoas, também, no ventre de sua mãe, nós vemos aqui, que Jabes, ele foi uma pessoa, que sofreu muito, Jabes, talvez, aonde chegava, as pessoas, tinha vergonha dele, Jabes, talvez, aonde chegava, as coisas, não aconteciam, Jabes, era aquele tipo, de pessoa, que parece, que tinha, aquela nuvem negra, sobre a cabeça dele, era um homem, que não era feliz, era uma pessoa, que vivia em derrota, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quantas pessoas, hoje, estão vivendo, em derrota, quantas pessoas, passam anos, passam dias, passam meses, e a pessoa, não muda, a vida da pessoa, não muda, a pessoa, não consegue, um relacionamento, a pessoa, não consegue, uma porta, de emprego, melhor, ela entra, no emprego, e um mês, ela é demitida, ou ela, entra no emprego, até que seja bom, existem muitas pessoas, que entram, em portas boas, mas eles, não conseguem, eles, não conseguem, avançar, chegam atrasados, eles, não conseguem, se submeter, eles, não conseguem, prosperar, em nome de Jesus, o Senhor, está quebrando isso, em nome de Jesus, o Senhor, quer pôr um fim, nessa vida de derrota, o Senhor, quer quebrar, esta maldição, a Bíblia diz, para isso, se manifestou, o Filho de Deus, para destruir, as obras do diabo, isso, são maldições, isso, são legalidades, que foram dadas, ao inimigo, mas Jesus, tem o poder, de destruir, Jesus, tem o poder, de desfazer, as obras, de Satanás, você, não precisa, viver, sofrendo, pelo resto, da sua vida, você, não precisa, viver, cabisbaixo, você, não precisa, viver, em derrota, Jesus, conquistou, todas as coisas, por você, meus irmãos, chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou o momento, do livramento, chegou a hora, da página, ser virada, chegou, a hora, do luto, se tornar, em festa, chegou a hora, da tristeza, se transformar, em alegria, nós sabemos, que a palavra de Deus, quando ela, é liberada, quando o homem, de Deus, ora, e intercede, coloca, a sua causa, diante de Deus, os céus, se abrem, eu vejo agora, os céus, se abrindo, sobre a sua vida, eu vejo agora, um novo tempo, vindo sobre você, eu vejo agora, o refrigério do Senhor, tocando a sua vida, eu vejo agora, o escape, o livramento, eu vejo agora, a porta, se abrindo para você, em todas as áreas, da sua vida, eu vejo agora, que Deus está, operando, na sua vida, em o nome de Jesus, meus irmãos e irmãs, olha o que Jabes, em sua, oração a Deus, primeiramente, Jabes disse, abençoa-me, depois ele disse, sim, abençoa-me, meus amados irmãos, quando o Senhor, te abençoa, é algo, extraordinário, quando o Senhor, libera a bênção, sobre a sua vida, nada, nem ninguém, pode ofuscar, aquilo que o Senhor, faz, então Jabes, ele ora, a Deus, Senhor, abençoa-me, meus irmãos e irmãs, uma pessoa, que é abençoado, é uma pessoa, feliz, é uma pessoa, que vai, em o nome de Jesus, acordar bem, que vai, produzir, bem, feliz, uma pessoa, abençoada, vai amar as pessoas, uma pessoa, abençoada, ela vai, em o nome de Jesus, viver bem, no seu dia, ela vai acordar melhor, eu quero, em nome de Jesus, declarar que você é uma bênção, declarar que você é abençoado, declarar que você é abençoada, declarar que você é bênção, em o nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor, meus irmãos e irmãs, olha o que Jabes, ele diz em segundo lugar, na sua oração, dá-me terras, grandes extensões, de terras, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas, precisam de um lar, para morar, muitas pessoas, precisam, do seu canto, do seu lugar, para estabelecer, a sua vida, para poder montar, a sua família, muitas pessoas, precisam, é normal, uma pessoa, ter uma casa, é normal, uma pessoa, ter um bom emprego, é normal, uma pessoa, ter um bom ganho, financeiro, e Jabes, pediu isso a Deus, eu agora, em nome de Jesus, quero declarar, sobre a sua vida, que o Senhor, está entregando, chaves, de portas, mas portas, de casa, de terrenos, Deus está, alargando, a sua vida financeira, Deus está, agora, em nome de Jesus, abrindo portas, para que você, consiga, ter propriedades, ou propriedade, talvez você, só quer ter uma, tudo bem, amém, para montar, a sua família, para poder, escrever, a sua história, para poder, fazer diferente, da forma, em que fizeram, com você, eu vejo o Senhor, liberando chaves, causas na justiça, estão sendo liberadas, em nome de Jesus, veja bem, a terceira coisa, que Jabes, pediu, na sua oração, protege-me, com a tua presença, meus amados, irmãos e irmãs, o próprio Jesus, ensinou, para, orarmos a ele, a Deus Pai, dizendo, livra-me, de todo o mal, queridos, a presença, do Senhor, é que pode, nos proteger, não há como, viver uma vida feliz, uma vida abençoada, ter bens, propriedades, ter bênçãos materiais, sem ter a proteção do Senhor, eu vejo que você, neste momento, está sendo, protegido pelo Senhor, Deus está liberando, os teus anjos, a seu respeito, para te guardarem, e te livrarem, de todo o mal, a presença de Deus, te protege, a graça de Deus, te protege, a bondade, e a misericórdia, do Senhor, está te seguindo, quem tem a presença de Deus, é protegido, é protegido, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, diz o Salmo 91, e você descansa, na presença de Deus, meus irmãos e irmãs, nós precisamos, em primeiro lugar, da bênção de Deus, e você, neste momento, é abençoado, nós precisamos, de bênçãos materiais, nós precisamos, de sucesso, na vida material, eu vejo, portas se abrindo, chaves, sendo entregue, para você, agora mesmo, mas eu vejo, também, o Senhor, te protegendo, de todo o mal, de toda a inveja, o Senhor, guardando, para que você, consiga manter, tudo o que você, recebeu, em nome de Jesus, e a Bíblia, nos diz, que Deus, atendeu, ao pedido, de Jabes, eu quero, nesse momento, orar, pela sua vida, eu quero, nesse momento, quebrar, essas maldições, essas palavras, malditas, que foram ditas, a você, desde quando você, era pequeno, criança, desde que você, era adolescente, ou até mesmo, agora, pessoas, te magoaram, com palavras, dizendo, que você, não vai avançar, e como, a vida de Jabes, foi transformada, Deus, está transformando, a sua vida, agora, em o nome de Jesus, Senhor, meu Deus, e meu Pai, graças, te dou, porque, o Senhor, é bom, porque, a sua bondade, ela dura, para sempre, graças, te dou, ó Pai, porque, o Senhor, nos ouve, porque, o Senhor, nos atende, porque, o Senhor, tem prazer, em abençoar, os teus filhos, em o nome de Jesus, eu apresento, a vida deste homem, desta mulher, eu apresento, esta família, eu apresento, esta criança, este jovem, este adolescente, este ancião, agora mesmo, em o nome de Jesus, Senhor, eu sei, que muitas pessoas, ouviram, palavras destrutivas, desde o ventre, da sua mãe, mas, agora, em o nome de Jesus, eu quebro, essas palavras, malditas, eu quebro, essas palavras, destrutivas, palavras, que causaram, pobreza, palavras, que causaram, derrota, palavras, que causaram, destruição, estão, quebradas, agora, em o nome, de Jesus, Jesus, agora, apaga, essas palavras, más, essas palavras, destrutivas, as palavras, os anjos, de Deus, estão, trabalhando, agora, quebrando, toda maldição, toda, legalidade, que o inimigo, ele ganhou, está sendo, quebrado, agora, em o nome, de Jesus, esta pessoa, que me ouve, que ouve, esta oração, esta palavra, está sendo, alcançada, agora, está sendo, tocada, agora, está sendo, liberta, agora, em o nome, de Jesus, o milagre, está acontecendo, agora, o mundo, espiritual, agora, se está, se movendo, em o nome, de Jesus, demônios, estão, caindo, por terra, pessoas, agora, estão, em o nome, de Jesus, recebendo, libertação, todos, os demônios, que ganharam, direito, sobre a vida, dessas pessoas, caiam, por terra, sejam, aniquilados, sejam, quebrados, agora, em o nome, de Jesus, eu, quero, abençoar, a vida, desses, meus irmãos, e irmãs, que ouvem, esta oração, em nome, de Jesus, que eles, sejam, abençoados, em o nome, de Jesus Cristo, que o Senhor, alargue, as tendas, deles, que, ó Pai, as portas, estão, se abrindo, agora, para que eles, venham, ter, propriedade, para que venham, montar, a sua família, e que, em nome, de Jesus, a presença, do Senhor, proteja, que o Senhor, livre de todo mal, livre de toda inveja, pessoas receberão, muitas bênçãos do Senhor, a partir de agora, então, Senhor, já guarda, os teus filhos, da inveja, livra, o teu povo, da inveja, livra, o teu povo, da calúnia, seja, quebrado, agora, o espírito, da inveja, o mal, da inveja, em nome, de Jesus Cristo, a presença, do Senhor, acompanhe, esta pessoa, na saída, e na chegada, dela, em nome de Jesus, eu declaro, uma nova história, eu declaro, que todas as maldições, foram quebradas, e está chegando agora, um tempo, de refrigério, tempo, de prosperidades, pela presença, do Senhor, você, é abençoado, meu irmão, você, é abençoada, meu irmão, você é, o que a palavra de Deus, diz que você é, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, se você foi abençoado, com esta oração, com esta palavra, pegue agora, este vídeo, compartilhe com 10 pessoas, em nome de Jesus, para que ele seja abençoado, também, para a glória, e honra do Senhor, deixe Deus, te usar, neste momento, em nome de Jesus, e se você chegou até aqui, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações, para que você seja notificado, pelo Youtube, quando liberarmos, a próxima oração, Deus te abençoe, em o nome de Jesus, amém.